Música Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Nesta feita, apresentando para vocês alguns cenários da nossa cidade, onde a autoridade municipal autorizou a supressão de vegetação, novamente em uma área densamente construída com espigões. Vocês sabem que tem áreas valorizadas em Joinville, onde o pessoal, onde tem um matinho, onde tem um fragmento florestal, eles vão construir prédios ali e na campanha de venda, eles vão dizer que tem mato perto, tem floresta, tem natureza. Então, eles vendem apartamentos com visão para floresta. Mas eles vão construir num terreno onde também tinha floresta e vão fazer aquela destruição, tudo legalmente. Não estou condenando nenhum empreendedor, nenhum investidor de prédios, de edificações da engenharia civil. A prefeitura liberou, atendeu a legislação, mas ficaram para trás algumas dependências, algumas não conformidades deixadas de ser atendidas. Vamos, então, analisar aqui algumas imagens. Imagens da supressão, do trabalho do trator. Vocês vejam aí que a mata está sendo esmagada. É um processo novo hoje de limpeza de terreno. Antigamente, ou em outras épocas, a motosserra funcionava. E esse barulho da motosserra chama a atenção de muita gente e os órgãos ambientais se incomodam bastante porque o povo fica irritadíssimo quando se cortam árvores dentro da cidade. O povo sabe que a árvore traz qualidade de vida e saúde para a população. Tirou a árvore, tudo fica complicado. Então, a tecnologia hoje, os prestadores de serviço compraram poçantes tratores e fazem esse serviço. Palmeiras são derrubadas, a caçamba vem e derruba a palmeira. E as árvores mais frondosas, que têm galhos, galhos assim, então ela vem, bate, vai quebrando a árvore, vai esmagando, misturando com terra. E esse resíduo da construção civil, lógico, isso se chama resíduo da construção civil. Então, ele é destinado, deveria ser destinado, a um local certificado, licenciado pela Agência Municipal de Meio Ambiente. Agora, o que nós não notamos nesta placa, aí vocês vejam a localização do desmatamento. É a Rua Ministro Calojas, ali perto do ex-jardim da infância Padre Carlos, que era um espetáculo aquele jardim da infância, e próximo de outros espigões, que na Ministro Calojas tem bastante. Os últimos fragmentos da Mata Atlântica vão sendo derrubados. Como falei, a Prefeitura, através da Sama, liberou, através de uma AUC, autorização de corte, número 148, 2019, liberada no dia 13 de setembro de 2020, pela Sama. Então, a supressão conta com 71 árvores, que logicamente devem ser compensadas, com um plantio de outras, e o Alvará de Terraplanagem também tem a autorização do mesmo dia, 13 de julho de 2020. O empreendedor, então, com esses documentos, está legalizado e vai partir para o beneficiamento do seu lote, onde será provavelmente construído um espigão. Tudo certo, tudo legalizado, o serviço foi feito no dia 29. e no dia 30. O terreno ficou limpo. Agora, tem a segunda fase, que é a obra também aprovada, provavelmente, pela Prefeitura Municipal de Joinville. Mas, para completar a legalização, as autorizações, o Poder Público devia ter exigido, e o CREA também deveria ter exigido, um plaquetário informando ao contribuinte da legalidade daquela operação. Então, contribuinte, olha, lê na placa, um tipo de outdoor, onde constam as autorizações, as licenças cometidas pelo empreendedor, onde consta o responsável técnico pela supressão, pelo projeto de elaboração da supressão, e consta também em um engenheiro civil, que é responsável pela terraplanagem, pelo trabalho dos tratores, é responsável por qualquer acidente que ocorra naquela região, naquele trabalho, ele tem normas para seguir, ele não pode sujar a rua, evacuar, quando retirar solo, argila desse terreno, tem que manter a rua limpa. Então, essas informações, o contribuinte tem que oferecer para a comunidade. E o poder público tem que fiscalizar, porque isso faz parte da legislação, das obrigações de fazer. Se vocês quiserem mais informações sobre o serviço que foi feito na rua Ministro Caloja, neste lote, ali próximo ao ex-Padre Carlos, Jardim da Infância, vocês entrem em contato com o secretário da Sama, que é o Sr. Caio Pires do Amaral, pessoa muito gentil, muito atenciosa, ele certamente oferecerá todas as informações que vocês solicitarem ao mesmo. O telefone está aí, vocês vejam aí, o 3481-5100, é o geral. Às vezes demora para passar o telefone, às vezes você não consegue falar, porque um secretário tem a sua atividade muito intensa, muita reunião, muita visita, muita saída externa para ver os problemas ambientais do município. Então, às vezes é complicado, mas vocês poderão pedir o número do WhatsApp e aí vocês se comunicam de uma maneira muito elegante com o secretário Caio. O que realmente faltou nos estudos de legislação de ocupação do solo, da lote, lei de ordenamento territorial, é que mais áreas verdes deveriam ter sido legalmente registradas no mapa urbano de Joinville como de preservação permanente. Os proprietários deveriam ter sido indenizados pela prefeitura municipal para que aquelas árvores, aqueles fragmentos da Mata Atlântica não fossem cortados. Então, não haveria prejuízo para nenhum proprietário em manter as árvores, tendo sido indenizado por não ter condições de vender a área para outras finalidades. Mas essa legislação nós não temos. Nós temos a cota 40 que está querendo ser novamente negociada para pior, mas isso ainda bem. Nós trataremos desse assunto novamente neste programa. Até aguarda aí que nós já estamos retornando. Olá, telespectadores. Retornando neste segundo bloco do programa Ecologia e Ação, nós queremos mostrar uma cena constrangedora que eu assisti em 2015 no bairro Floresta, numa das ruas do bairro Floresta, aonde uma empreiteira especializada em podas. Podas? E supressão. E supressão. E supressão de árvores vivas, jovens, plantadas pela municipalidade, patrimônio público que ninguém pode mexer, não é o proprietário do imóvel que tem uma árvore na frente da sua casa que ele vai com a escada, vai fazer poda, ele não pode fazer isso, isso é com a prefeitura, é com a Sama, Sama que autoriza isso através de seus funcionários fiscais controlando as ações das empreiteiras que ganharam a licitação para a prestação deste serviço técnico de arboricultura no município de Joinville. É realmente algo estarecedor, nós amamos as árvores, muitos amam as árvores, mas tem muita gente que detesta a árvore. A árvore faz sombra na minha casa, a árvore joga folha na minha calçada, a árvore está me atrapalhando na entrada do meu carro. Ah, isso aí é complicado, a árvore está arrebentando com o passeio que eu fiz. Vamos, vamos então para o segundo corte, também realizado nos bairros de Joinville. É um corte de um pau-brasil, aliás, dois, dois. Isso aconteceu provavelmente há uns dois ou três meses atrás, no mês de abril ou março. E aí as imagens, vocês podem ver, a sibipiruna, que tem o nome científico de pau-brasília equinata. É uma árvore símbolo brasileira, o pau-brasil foi assim, extinto do Brasil pelos portugueses que saquearam a Mata Atlântica, a floresta costeira brasileira, e mandaram essa madeira vermelha toda para a Europa. Então foi uma devastação irracional. E os governos brasileiros, de todas essas épocas passadas, dessas centenas de anos atrás, eles não souberam estabelecer uma política de valorização das árvores nativas brasileiras. Então, eu sei, eu, há décadas atrás, eu, quando era recém-formado, eu trabalhava para um banco oficial de Joinville como avariador. E eu, então, fazia laudos periciais para o corte do mato. Era uma palavra pejorativa. O banco oficial financiava a agricultura, mas como condição sine qua, tinha que o agricultor provar, mostrar para o avaliador, para o perito do banco, que ia facilitar o processo do financiamento rural, O agricultor tinha que derrubar o mato, mata virgem, fazer a coivar, ou seja, meter fogo, e uma vez provado isso, tirado a fotografia, mostrado para o agente financiador, ele liberava o crédito, a primeira parcela. Era assim. Tinha que derrubar o mato para receber o financiamento. Então, mato era uma coisa ruim, era uma coisa vergonhosa para o povo brasileiro. Imagina dizer que você mora no mato. Vocês vejam só como mudaram os conceitos, como a educação do povo se aprimorou, valorizando os recursos naturais. Mas a Sibipiruna da Rua Araguaia, bem pertinho da TV, Cidade de Joinville. O proprietário, ou o ex-proprietário, o cara comprou a casa e já tinha sido feito o corte, mas em todo caso, a Associação de Meio Ambiente, a Prima, mandou para as autoridades essas imagens, perguntando se tinha sido legal aquele corte. Então, estamos aguardando aí da Samba um retorno das solicitações que eu, como presidente da Prima, fiz para o Caio. Então, vejam que não é assim. Isso aqui, se um particular, se o proprietário ou o ex-proprietário mandou cortar a árvore sem uma autorização da prefeitura, ele cometeu um crime ambiental. Se a autoridade for fazer valer a lei, esse criminoso vai sofrer as consequências. Vai ser condenado. Ele certamente pagará uma multa. A legislação até estabelece pena de reclusão. É réu primário, não vai acontecer nada. Multa não vão cobrar. Ele provavelmente vai comprar uma cotazinha de algum prade ou vai pagar uma taxa para o órgão ambiental para que esse órgão plante algumas árvores em compensação ao dano ambiental que esse senhor ou esses senhores causaram na rua Araguaia. A prefeitura também plantou ali mais outras árvores, como o calófilum brasiliense, que é o holandinho. Eu parabenizo a Sama por ter feito esses plantios. Mas, está aí um exemplo, mais um exemplo, do que não se deve fazer com as árvores públicas da cidade de Xangíria. Muito maltrato, muita coisa ruim são penalizadas nossas árvores urbanas. E já fiz diversos programas mostrando o anelamento que os funcionários de outra terceirizada que se responsabiliza pelos jardins da cidade causa a árvoreização pública. O fio da roçadeira é lamentável. Mais de 70% das árvores plantadas em Joinville, quando jovens foram aneladas, cresceram tortas, cresceram com problemas seríssimos de estrutura que os ventos vão derrubar. Outras supressões estranhas que já ocorreram em Joinville. Vocês vejam aqui uma outra supressão, um corte raso de uma árvore no floresta, na rua Botafogo. Foi anos atrás. Mas a imagem está aí, de 2009. Isso já naquele tempo eu registrava e tenho centenas de registros de cortes assim e que foram ignorados pelo órgão fiscalizador que na época era a Fundema. Era a Fundema. Olha aí, outra imagem terrível. Constrangedor. O cara, olha, cortou uma árvore jovem, não havia rompimento do passeio e o estrago está aí. Também de 2009. Essa é a outra cena constrangedora. Você, às vezes, tem uma loja e você quer fazer um estacionamento diante da loja porque a rua não tem mais estacionamento, não permite mais estacionamento de carros. Então, você quer o cliente na frente da tua loja. Então, as árvores do passeio, quando o meio fio é rebaixado, certamente que a prefeitura autoriza a supressão das árvores para não atrapalhar os carros. Então, sombra não interessa, qualidade de vida não interessa, o que querem os lojistas, e eu talvez dê até razão a eles, e não querem sujeira das folhas, não querem sombra na frente da loja e querem facilidades para estacionamento. Isto que é consumismo. E o resultado é isso. Aí você encomenda, às vezes, nem o órgão ambiental sabe desta aplicação da motosserra em cortes drásticos. Quem é um pouco esperto em arborização, os engenheiros florestais, os agrônomos, os biólogos, os tecnólogos destas áreas, sabem que um corte drástico desse vai matar a árvore. Ela não brota mais. Se ela brotar, não tem gemas suficientes e fortes para permitir uma nova brotação. Então, está aí. Isso é na rua, numa rua do bairro da Zona Sul, de bairro da Zona Sul, e está cheio na cidade disso aí. Olha aí. Outro corte e uma brotaçãozinha feita por, provavelmente, o proprietário deste imóvel. Ele tem motosserra, ele cortou ali em cima. E ocorreu uma brotação que, logicamente, não prosperou. Esse tronco não tinha mais a estrutura, a mobilidade de seiva para fazer uma boa brotação. Existem espécies que brotam bem e existem outras que não brotam bem e morrem. Aí nós temos também a Selesc, que, muitas vezes, não prepara bem os seus podadores e faz o negócio no facão. Prejudicam o desenvolvimento da árvore. Não fazem uma poda técnica com assistência de um profissional. Aqui nós temos uma construção de um prédio e o engenheiro mandou cortar árvore. Duas árvores. Está aí o tronco. Se veja uma árvore sadia. Aqui nós temos também uma outra empresa construindo um prédio e raspou o solo que cobria as raízes desta árvore. Um IP. Aí nós temos um exemplo interessante, bastante esquisito, na Rua das Palmeiras, onde houve, assim, um anelamento de uma árvore. Foi brincadeira, foi mau gosto, foi safadeza, foi terrorismo, não se sabe. Mas, esse é um exemplo dos maus tratos que a comunidade, que certas pessoas da comunidade causam a arborização pública. São criminosos. Mais um desbaste na Rua Anitta Garibaldi. Esta árvore não existe mais. Hoje o passeio foi rebaixado e foram construídas algumas lojas e os carros, então, têm livre acesso. Poda drástica. Aí, olha só, a Rua Anitta Garibaldi. Esse vegetal também, essa árvore também, não existe mais. A poda foi proposital. Talvez até a Sama tenha autorizado uma poda, mas não com esta violência, com esta força, com esta maneira de se matar a árvore para beneficiar o lojista em meses posteriores. Aí chama para cortar porque a árvore morreu. Outro exemplo, também constrangedor. Programado para que a árvore não brote. Se ela brotar, ela brota pifiamente, uma brotação fraca que vai morrer. e aí se pede na segunda instância o corte, o corte desta árvore. Encerramos assim o programa Ecologia em Ação, convidando vocês para o próximo. Até lá! Até lá!